E lá vamos nós É o Murilo do Recife O rei, o rei dela está ligado né carai MC boy, o bubo, copia e ratão Nós é, nós é chefe mesmo e gosta de ostentar Baseado do canque pra espirinha relaxar Praia ou piscina, escolha e bandida Eu sou o mais pilantra que fode com a tua vida As bichinhas viajam e os otários copiam Tinha um tempo pra cá, geral vem copiar na postura de chefe Baseado na mão, pilantra sentando e fazendo boquete Baseado na mão, pilantra sentando e fazendo boquete Tinha um tempo pra cá, geral vem copiar na postura de chefe De um tempo pra cá geral vem copiando a postura de chefe Baseado na mão, a pilantra sentando e fazendo um poké Baseado na mão, a pilantra sentando e fazendo um poké De um tempo pra cá geral vem copiando a postura de chefe Ninguém tá aguentando com ele não! Aperrou no pinto! Cara! Baseado na mão, a pilantra sentando e fazendo um poké Nós é chefe mesmo e gosta de ostentar Baseado no canque pra aspirar relaxar Praia ou piscina, escolha e bandida Eu sou o mais pilantra que fode com a tua vida As bichinhas viajam e os otários copiam De um tempo pra cá geral vem copiando a postura de chefe Baseado na mão, a pilantra sentando e fazendo um poké De um tempo pra cá geral vem copiando a postura de chefe Baseado na mão, a pilantra sentando e fazendo um poké De um tempo pra cá geral vem copiando a postura de chefe Baseado na mão, a pilantra sentando e fazendo um poké De um tempo pra cá geral vem copiando a postura de chefe Baseado na mão, a pilantra sentando e fazendo um poké Baseado na mão, a pilantra sentando e fazendo um poké A CIDADE NO BRASIL